A CIDADE NO BRASIL Talvez você chegou aqui numa expectativa Você ainda não conseguiu se ligar Ainda para agitar Com a alma agitada Aqui nessa noite E você precisa ser ministrada pela palavra Ou ministrada pela palavra nessa noite É Ele É o Espírito Santo Que vai ministrar no seu coração Nessa noite Em nome do Senhor Jesus Vamos orar Senhor, muito obrigada Por nós podermos estar na Tua casa Nessa noite, Deus Estamos aqui porque Estamos sedentos, Deus Pela Tua presença Somos como as coças Que anseiam por águas Nessa noite, Deus Estamos aqui, Deus Não somente, ó Deus Para uma conveniência Não, não, Senhor Estamos aqui para Te adorar nessa noite Estamos aqui para Te exaltar Neste lugar Estamos aqui porque Nossa alma Ela tem sede pelo Senhor Estamos aqui nessa noite, Deus Porque queremos ser impactados Pela Tua palavra Sim, Senhor Queremos sair daqui Como saímos pela manhã Impactados Pela Tua palavra Pois é a Tua palavra Nessa noite Que vai, Senhor Trazer resposta A Tua palavra Vai trazer alento A Tua palavra É o pão da vida É a água da vida É ela que vai transformar É ela que são chaves espirituais Para nós que estamos aqui Nessa noite Por isso eu Te peço Espírito Santo Com muita humildade Eu Te peço Toma esse recinto Nessa noite Nas Tuas mãos Senhor Em nome de Jesus Eu repreendo Toda frieza Eu repreendo Toda formidão Eu repreendo Agora todo espírito De distração Agora Em nome de Jesus E levo Todo pensamento Agora Cativo Ao Senhor E do Senhor Ó Deus Porque O Seu Espírito Vai falar Na igreja E a Tua palavra Diz que aquele Que tem ouvidos Ouça O que o Espírito Diz à igreja Eu tenho certeza Que nessa noite Deus O Senhor Tem muito Para fazer Nas nossas vidas Portanto Espírito Santo Eu Te dou Total liberdade Aqui nessa noite Só quero ser Apenas um instrumento Seu Como tenho sido Na Tua presença Que o Senhor Use a minha vida Que te lhe Não é eu Como diz João Batista E que o Senhor Cresça Através da minha vida Deus Em nome de Jesus Agora Toma cada mente Agora Cativa O Teu Senhor Todo pensamento Agora Eu levo 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 Mesmo Cativa Tia Tua presença E Te peço Agora Deus Em nome de Jesus Que o Senhor Nessa noite Venha trabalhar E todos aqueles Que estão aqui Todos os nossos Queridos visitantes Amigos Todos os nossos Membros De nossa igreja Discípulos amados Que possam ouvir Aquilo que o Senhor Tem para falar Nessa noite Porque para mim É um privilégio Eu poder Ó Deus Encerrar Esse outubro rosa Podendo ministrar A Tua palavra Eu Te agradeço Em nome do Senhor Jesus Amém E amém Glória a Deus Pode se assentar Queria que você Abre sua Bíblia Bíblia dos Juízes Capítulo de número 6 Livro dos Juízes Capítulo 6 Eu vou ler apenas Alguns versículos Diz assim Porém os filhos De Israel Fizeram o que parecia Mal Aos olhos do Senhor E o Senhor Os deu Na mão Dos midianitas Por sete anos E prevalecendo A mão dos midianitas Sobre Israel Fizeram os filhos De Israel Para si Por causa Dos midianitas As covas Que são os montes E as cavernas E as fortificações Porque sucedia Que semeando Israel Subiam Os midianitas E os amarequitas E também Os do oriente Contra ele Subiam E punham-se Contra eles Em campo E destruíam A novidade Da terra Até chegarem A Gaza E não deixavam Mandimento Em Israel Nem ovelhas Nem bois Nem jumentos Porque subiam Com os seus Gatos e tendas Vinham Como gafanhotos Em tanta multidão Que não se podiam Contar Nem a eles Nem aos seus Camelos E entravam Na terra Para a destruir Assim Israel Empobreceu Muito Pela presença Dos midianitas Então Os filhos De Israel Clamaram Ao Senhor E sucedeu Que Clamando Os filhos De Israel Ao Senhor Por causa Dos midianitas Enriou O Senhor Um profeta Aos filhos De Israel Que lhes disse Assim diz o Senhor Deus De Israel Do Egito Eu vos fiz Subir E vos direi Da casa Da servidão E vos livrei Da mão Dos egípcios E da mão De todos Quanto Vos oprimiam E os experi De diante De vós E a voz Dei a sua Terra E vos disse Eu sou O Senhor Vosso Deus Não temais Aos deuses Dos amorreus Em cuja Terra Habitais Mas não Destes Ouvido A minha voz Então O anjo Do Senhor Veio E assentou-se Debaixo Do cavalo Que está Em Ofra Que pertencia A Joás A Bias Rita E Gileão Seu filho Estava malhando O trigo No lagar Para O salvar Dos filhos De Anitas Então O anjo Do Senhor Lhe apareceu E disse O Senhor É contigo O varão Valoroso Mas Gileão Lhe respondeu Ai Senhor Meu Se o Senhor É conosco Por que Tudo isso Nos sobreveio E que é feito De todas As suas maravilhas Que nossos pais Nos contaram Dizendo Não nos fez O Senhor Subir Do Egito Porém Agora O Senhor Nos desamparou E nos deu Na mão Dos Midianitas Então o Senhor Olhou para ele E disse Vai Senhor Perninho Crescendo em tempos De crises E nós vamos E nós vamos ver O cenário Aqui Desse homem Chamado Gileão Nós sabemos Que nesse tempo Aqui era o tempo Dos juízes Moisés havia Morrido Josué Havia morrido E o povo E o povo E o povo Aqui nesse tempo O povo Pedir As juízes E o interessante Que no decílio Que nós lemos Do decílio 1 Vai dizer o seguinte Porém os filhos De Israel Fizeram que pareciam Mal aos olhos Do Senhor E o Senhor Os deu Nas mãos Dos Midianitas Por sete anos Gileão Ele estava vivendo Um tempo De crise E eu não sei Se você nessa noite Está vivendo Crise Ou crises Mas a gente vai ver Um cenário Aqui Que o povo Ele fazia Mal aos olhos De Deus E o Senhor Interessante Que o Senhor Permitiu Que eles passassem Por essas crises Durante sete anos E nós sabemos Que sete anos Significa perfeição É o número Da perfeição E o Senhor Aqui Ele permite Porque Ele via Que o povo Dele Estava fazendo Coisas Que não agradavam A ele E eu Estudando Isso aqui E eu Madutando Na minha cabeça Porque assim A gente estuda Faz E fica pensando Imaginando Começa a me Me ver No cenário Dessa situação Aqui E nós vamos Ver aqui Esse povo Com medo Porque o povo Estava com medo Com medo De que? Dos Midianitas A gente leu Quem eram Esses Esses povos Eu vou falar Esses povos Porque não Era só Midianitas Era Outros Povos Também E a Bíblia Diz Que esses Esses Povos Eles eram Tão Volumosos Eram Tantos Como Gafanhotos E tudo Que o povo De Israel Plantava Tudo Que ele Queria Fazer Vinha A esses Povos E comia Devorava E o povo Começou A ficar Com medo E a Bíblia Diz Que o povo Empobreceu O povo Ele Antes Era um povo Que no tempo De Josué Era um povo Que fazia O que era Reto Aos olhos Do Senhor E a gente Sabe que com Deus Nós somos A maioria Nós com Deus Somos a maioria Nós com Deus Somos a maioria O mundo Daí fora Pode estar Passando por Crise Mas nós Com Deus Somos a maioria Só que tem Que esse povo O povo De Israel Fizera mal Aos olhos Do Senhor Então Deus Não estava Com eles Isto é Deus Não 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 Deixou Deixou Aquele povo Passar Por dificuldade Passar Por adversidade Para eles Reconhecerem E é assim Que acontece Na nossa vida Às vezes Nós achamos E você Chegou aqui Dizendo que a luta A tribulação Que você está Passando Talvez possa Ser um inimigo Aqui A gente vai ver Um cenário Que Deus Permitiu Que o povo Passasse Sete anos Com medo Escondido Porque estava Porque estava Sendo maltratado Pelo Seus inimigos Amém Você está Entendendo Amém Gideão Gideão Estava vivendo Um momento De conflitos No meio Do seu povo E eu não sei E eu não sei Nessa noite Se você Está passando Por conflitos Talvez Conflito Consigo mesmo Ou consigo mesma Mas esse homem Ele estava Passando Por conflitos No meio Do seu povo Que estava Sendo massacrado Imagine Você ver A sua família O seu povo Sendo refém Dos inimigos Era isso Era esse cenário Que ele estava Vivendo E o que fazer? Como que eu posso Crescer Igreja Hoje Aqui Nesse tempo De crise Que a gente Está vivendo Que a gente Só ouvia isso Onde a gente está Se é numa fila De banco Se é numa fila Da carne No supermercado Se às vezes Num médico Particular Você está lá Alguém está lá Uma revistinha O povo está falando Em crise E não é diferente Esse nosso irmão Na fé Chamado de Deus Ele estava Passando por crise Ele estava Passando por dificuldade Ele estava Passando por conflitos Ele estava Sendo atribulado No que a palavra Atribulado Significa Sendo pensado É o tempo todo É luta É batalha É terra Isso que ele Estava vivendo E talvez Você nessa noite Chegou aqui Você veio convidado Por alguém E você está passando Por essa crise Mas Deus Tem notícia boa Para você Essa noite Amém? Deus tem notícia boa Para você Nessa noite Em nome do Senhor Jesus Mas nós temos Mas nós temos Para aprender Algumas coisas Nessa noite Então a gente Aprende aqui Que Deus Permite Para te forjar O que você está Passando Amém? Deus permite Deus permite Que eu passe O que eu estou passando Que você passe O que você está passando Para forjar O teu caráter Ele permite E quanto mais A gente reclama Ele não te Ele não vai te tirar Da prova Ele vai passar Com você Na prova Deus não tirou Daniel Da cova Dos leões Deus passou Com Daniel Na cova Dos leões Por glória Me tira da prova Não vai te tirar Quantas vezes Eu já pedi Deus para me tirar Senhor Tira da prova Está doendo Vou morrer Não vou tirar Vou passar Com você Na prova E dando glória Nós vamos aprender Também Que o povo de Israel Não podia Com esses homens Por que o povo de Israel Não podia Com esses homens A gente vai ver aqui Que quando o povo Começou a ser Atribulado O povo se lembrou De Deus Por que a gente Só lembra de Deus Quando a gente precisa O povo de Israel Lembrou-se De Deus Porque a gente Eu sempre ouvi A minha vida toda Que no Antigo Testamento É tempo da lei Novo Testamento É tempo da graça Mas eu vejo A graça do Senhor Aqui Porque quando o povo De Israel Enclamou ao Senhor Deus Tem um livramento Para o povo De Israel Aleluia Aonde está escrito aqui Está no texto Tudo que eu tirei Está aqui Versículo 7 Diz o seguinte E sucedeu Que clamando Os filhos De Israel Ao Senhor Por causa Dos midianitas Enviou o Senhor Um profeta A Bíblia não diz O nome desse profeta Mas a Bíblia diz Que ele era um profeta E primeiro esse profeta Vai até Gideão Lembra O que é assim Deus fala Usa Situações Palavra Alguém Para poder nos lembrar Deus traz A nossa memória Ele traz A nossa memória E começa Isso que ele traz Essa palavra Que ele traz Nosso coração Nos traz Esperança Quero trazer A memória Tudo que pode Me dar Esperança A nossa esperança Não está aqui A nossa esperança Está lá no céu Aleluia E esse profeta É o Zé Do que é o Senhor E esse profeta Vai falar o seguinte Olha o que ele vai dizer Isso cedeu Que tramando ao Senhor Aos filhos de Israel O Senhor Por causa dos pedidos Dianitos Enviou o Senhor O profeta Aos filhos de Israel Que lhes disse Assim diz o Senhor Deus de Israel Do Egito Eu vos vi subir Vos tirei Da casa da servidão E vos livrei Lembrando ao povo de Israel Tudo que Deus Havia feito Para eles Será que nós Temos esquecido Será que a tua luta Tem sido Tão grande Que você Tem se esquecido Dos benefícios Que o Senhor Tem feito Na tua vida O salmista Diz que darei Eu ao Senhor Por todos Os benefícios Que lhe tem feito Salmo 116 12 Aí ele vai dizer Tomarei o cádice Da salmoção Invocarei o nome Do Senhor Pagarei os seus Norte Aqui na casa Do Senhor Será que você Tem vivido Você tem se esquecido Será que a tua luta Tem sido Tão grande Que você se esquece Que Deus te deu O ar Para você respirar Que Deus te deu A água Para você beber Que você Tenha um corpo Perfeito Que você Pode acordar De manhã Pode levantar Não precisa De ninguém Será possível Senhor Muito obrigada Porque eu acordei Tantos fizeram Pronto para acordar Mas a vida Foi secada Mas eu estou aqui Para adorar E exaltar No nome do Senhor É isso Que Deus está Falando para nós O povo de Israel Só se lembrou Do Senhor Quando eles Estavam sendo Oprimidos Pensados Lutas Tribulações Dificuldades Aí eles Lembraram do Senhor Ora Eles não eram Para ter azeite De reserva Eu costumo sempre Dizer isso Nós precisamos Ter azeite Na nossa botija De reserva Para quando Vieram as lutas As tribulações Eu não vou Me deixar vencer Porque eu tenho Azeite Na minha botija E esse povo Ele exclamou E Deus Moldou Um profeta Para fazê-los Lembrar Deus Ele quer te fazer Lembrar hoje Igreja Daquilo que Ele tem feito Na sua vida Ele tem te dado Um pão De cada dia Ele tem te dado A água Para você Beber Amém A gente vai falar Posteriormente Um beijo Da gratidão Será que a gente É grata Ao Senhor Pelos benefícios Que ele tem No externo Ou será que a gente É como esse povo Aqui que só lembra De Deus Quando estão precisando Aí eu venho Para a campanha Aí eu vou Para outra igreja Faço campanha Em sete semanas Subo um monte Deus um monte Faço isso É aquilo Não A gente precisa Lembrar do Senhor Sempre Invocar o nome Do Senhor Sempre Buscar o nome Do Senhor Sempre Porque Deus Se agrada Disso Aleluia Uma outra coisa Que eu vejo Nesse texto Mas apesar De tudo Quando clamamos Ao Senhor Confere Ele segundo A sua vontade Ele nos atende Apesar De que? Por que eu coloquei Apesar de que? Apesar De nossas Inferfeições Apesar De nossas Transgressões Apesar De nossas Deligências Apesar Que muitas Das vezes Não estamos Do jeito Que Deus Quer Porque o povo De Israel Não estava Do jeito Que Deus Queria Mas Deus Queria Que eles Abrissem a boca E que eu nasce Era só isso Amém? E o povo Abriu a boca E ao abrir A boca Ao clamar Ao Senhor Deus Os atendeu Porque Deus É amor E misericórdia E ai de mim De nós Se esse Deus Não fosse Deus Misericórdia Nós já teríamos sido Consumidos A paz Eu vejo Nesse texto Aqui Porque eu já vi Muitas pessoas Falar assim Mas eu sou O menor Da casa Do meu pai Esse contexto Aqui Me dá A entender Que Ele estava Se sentindo Inferior E tem Muita gente Com um espírito De inferioridade A gente vai Pedir para fazer Alguma coisa E não posso E o homem Faz melhor Deus é aquele Que te chama E que te Cabocita Amém? Deus não quer saber Se você Tem Uma boa Graduação Que estude Amém? Mas Deus não quer saber Nada disso Deus quer Aqueles que estão Disponíveis Para Ele E de leão Ele vai Pro lugar Vai trabalhar Quietinho lá Achando Que ninguém Estava vendo Dele Será que Alguém Aqui nessa Noite Aleluia Está achando Que Deus Não está mirando Os olhos Em você Pois Deus Está mirando Os olhos Em você Nessa noite Graças a Deus Que Deus Não tire os olhos Dele De cima De mim Deus Estava com os olhos Dele Sobre Gideão Ele estava com medo O medo nós aprendemos aqui Que nos paralisa O medo O medo Nos faz Reféns de nós Mesmos O medo Quando nós estamos com medo A gente fica estagnado Não vai nem bem Mas fica parado E nós vamos ver Esse homem aqui Dizendo que ele Era pequenininho E esse pequenininho Veja bem Não é humildade não Viu? Porque a gente tem que ser humilde Mesmo na presença do Senhor Mas ele vai dizer Que ele era o menor Da casa do pai dele E a família Era a menor Da tribo de Manaus Olha ali Espírito de inferioridade Autoestima dele Será que tem alguém Aqui com uma autoestima Baixa Pesadão? Deus quer levantar Tua autoestima Nessa noite Deus quer curar Suas emoções Nessa noite Amém? Amém? Amém O que que levou Gideão A se esconder Lá no lagar? E eu ainda coloquei aqui Deixa eu ver se Vai passando pra mim Uma frase de transição De quem você tem se escondido? Será que você está com o Gideão Nessa noite? Será que a igreja Nós estamos com o Elias Entrando na caverna Nessa noite? Porque Gideão Ele se escondeu Lá dentro Mas acontece Que a gente pode Se esconder Do homem Mas de Deus A gente não pode Se esconder De quem você tem Se escondido? Será que você tem Se escondido De você mesmo? Será que você tem se escondido De você mesmo Nessa noite? Eu deixo esse ponto De interrogação Essa frase pra você Se pergunta pra você mesmo Nessa noite Será que as lutas Que você tem passado Como o Gideão Aqui ele passou E ele A tendência do ser humano É quando está Passando por Uma luta ferreira Uma batalha espiritual É Ó Eu vou pra caverna Eu vou pro lagar Pra um Gideão Mas Deus está mandando Dizer nessa noite Pra alguém aqui Saia Da caverna Em nome de Jesus Não precisa De se esconder mais O Senhor Te achou Nessa noite Aleluia Aleluia O Senhor Manda dizer Que ele te achou Nessa noite Essa palavra Tem endereço certo Aqui nessa noite Será que você tem sido Refém De algum medicamento Que você está tomando E toma E toma E toma E toma E toma E vai viver a vida Toda tomando Esse medicamento Não sei Mas Deus manda te dizer Que ele te achou Nessa noite Aleluia Eu aprendo também Nesse texto Que Deus é aquele Que nos encoraja Glória a Deus É aquele que quando Nós estamos fracos Nós estamos Fortes Por quê? Porque a graça Do Senhor Ela nos basta Diz pra você mesmo A graça Do Senhor Me basta A graça A graça do Senhor Me basta A graça do Senhor Me basta Ela é suficiente Pra você Nessa noite Você não precisa De mais nada Só dessa graça Do Senhor Aleluia Por que que Deus É aquele Que nos encoraja Mateus 28 20 Diz que Eis que estou Convosto Todos os dias Todo dia Ele está com você Todo dia Ele está Te assistindo Deus manda dizer Isso pra igreja Ele está Te assistindo Todo dia O seu trabalho Quando você Acorda Mas que eu vou Dete Ele está De olho em você Aleluia Todos os dias O Senhor Não está dizendo Pra nós Eu disse que estou Convosto Um dia Deus está falando Eis que estou Convosto Todos os dias Até A consumação Dos séculos Até ele voltar Pra vir Nos resgatar Ele estará Convosto Que ponto Aleluia Aleluia Mas por que você Tem dito Que tem se sentido Sozinho Por que você Tem falado Que tem se sentido Solitário E talvez você É cercado Por muitas pessoas Mas você Tem falado Mas o Senhor Manda te dizer Nessa noite Eis que estou Convosto Todos os dias Até A consumação Dos séculos Aleluia Uma outra coisa Que eu vejo Nesse texto Tem muita coisa A tendência De quando Estamos desanimados É dizer Que Deus Se esqueceu De nós Está no texto Vamos lá Versículo 13 Olha o que Que diz aqui Mas Deão Lhes respondeu E respondeu Ai Senhor Meu Se o Senhor É conosco Por que Que tudo isso Nos sobreveio E que é feito De todas as suas Maravilhas Que nossos pais Nos contaram Dizeram Não nos fez O Senhor Subir do Egito Porém Agora O Senhor Nos desamparou Será que Alguém chegou Aqui dizendo Que o Senhor Te desamparou Porque Gideão A luta Estava tão Grande Tão Ferreira Que ele começou A dizer Aqui Para o anjo O Senhor Nos desamparou O que a palavra Do Senhor Diz que O Senhor Não nos Desampararia A gente tem Que ressentar Mais a palavra Para a gente Mesmo Se o Senhor Falou para nós Eis que estão Convosto Todos os dias Até a consumação Dos certos Por que Que a gente A gente sai Convito Disso Aí na segunda Feira Aparece Uma luta Uma tribulação Uma diversidade Senhor O Senhor Se esqueceu O Senhor Falou ontem Na igreja Usou uma pastora Para falar Mas está dando Tudo errado O Senhor Se esqueceu Tem que começar A lembrar Do seu irmão Eis que estão Convosto Todos os dias Até a consumação Dos séculos Dos séculos Amém Deus nunca Esquece Dos seus filhos A Bíblia diz Pode uma mãe Se esquecer Do seu filho Que mama Todavia Eu não Me esquecerei De vós Diz o Senhor Começa a noite Para a igreja O Senhor Não se esqueceu De você Amém Eu aprendo aqui Também Que Deus Dá uma ordem Que ordem é essa? Tu verirás Os medianitas Vai Que eu estou Convosto Vai nessa situação Sai desse Marasmo Gideão Gideão Vai Viri Porque Eu estou Te dando Suporte Aleluia Porque o Senhor Quando dá Uma ordem Ele Vai corroborar Tudo aquilo Que ele já Falou Amém Ele dá Uma ordem Mas ao mesmo Tempo Ele faz Uma promessa Eu serei Contigo Vai Vai Viri Os medianitas Mas Gideão Você vai Mas eu estou Convosto Gideão Gideão Você não está Sozinho Igreja Vai Faz aquilo Que eu te motei Igreja Vocês não estão Sozinhos Não Eu estou Com vocês Aleluia Versículo 16 Olha o que Ele diz Aqui E o Senhor Lhe disse Por quanto Eu hei de ser contigo Tu verirás Os medianitas Como se fosse Um só Homem Ora A gente Leu anteriormente Que esses Muitos De pessoas Eram como Gafonhotros Só que tem que A gente vai ver Um antes E um depois Um antes Do camor E um depois Do camor Um antes Ser Deus E um depois Com Deus Amém Entenderam o mistério Antes Eram como Gafonhotros Porque eles Não tinham Clamado A Deus Lembraram De Deus Quando eles Se lembraram De Deus Deus falou Vai Tu verirás E eles Serão Como se fosse Um homem Aleluia Será que tem um exército Ligar com ele Querendo te parar Será que nessa noite Tem alguém Querendo te parar Aleluia Para finalizar Eu coloquei aqui Pessoas inseguras Pessoas inseguras Não acreditam No seu potencial São pessoas Que têm medo De desafios São pessoas Que se sentem Menor Do que realmente Será que tem Alguém aqui Insegura Porque de Deão Aqui a gente Vai ver Aqui o contexto Que esse homem Aqui Estava com medo Nós temos Que ter A certeza Temos que ter Segurança Será que você Nessa noite Por essa situação Que você está vivendo Você tem visto O seu problema Sua diversidade Maior que o teu Deus Começa a visualizar O teu Deus Nessa noite Começa a visualizar Que o seu problema Diante do teu Deus É Pouca coisa Pode ficar de pé Igreja A gente falou De Ana A gente falou De Ana Agora a gente Fala um pouquinho Sobre Sobre Esse espírito De inferioridade Que a gente Olha para as pessoas As pessoas São medrosas Tem medo Tem pavor Não tem equilíbrio E Deus Quer fazer algo Aqui nessa noite Em nome de Jesus Deus Não nos deu Um espírito De covardia Irmãos Deus nos deu Um espírito De ousadia De moderação De equilíbrio Quando passou a rever Nessa manhã Ele falou assim Ó Jaqueline Você vai trazer a palavra Eu não estava contando Mas foi um desafio Eu falei Uau Estou pronto Para novos desafios Porque eu sei Que quem vai Na minha frente É o Senhor Porque essa palavra Quando Deus falou Tu verás Os midianitas E eu serei contigo Deus falou Para mim Minha filha Vai Prega Fala aquilo Que eu te vou Dei Que eu serei contigo Então se Ele É comigo Quem será Contra mim Ninguém Se Deus É por você Quem será Contra você E tem que entender Os mistérios De Deus Se Deus É por nós Quem será Contra nós Então é noite Da igreja Marchar nessa terra É noite De você Vencer Esses obstáculos Que estão te atrapalhando Aleluia É noite É noite Para nós Sim Porque senão Se a gente não romper Vai ficar os mesmos Problemas Mesmas dificuldades Nós nessa noite Temos que romper Em nome de Jesus Senão a gente Vai ficar na mesmice E Deus Não quer mesmice Para a mulher Deus Que é novidade De vida Para nós Aleluia O ministério De louco Pode Vou Chamar você Aqui nessa noite Para vir aqui Na frente Se essa palavra Falou com você Aqui nessa noite Em nome de Jesus Se não falou Pode ficar na cadeira Mas se essa palavra Falou com você Nessa noite Venha aqui Com o altar de Deus Venha E fala para Deus Senhor Eu vou romper Isso nessa noite Coloca a pâmela Para mim O que eu coloquei No começo Essa borboleta Por favor Prestaram bastante atenção No que está ali Uma borboleta Saindo do casulo Era uma Lagartixa Minha E ela saiu Você nessa noite Tem que sair Sair daquilo Que te prende Daquilo Que te oprime Daquilo Que te entristece Daquilo Que você não consegue Você é uma borboleta Linda Do Senhor Em nome de Jesus Mas hoje Você tem que dar O primeiro passo Em nome de Jesus Você tem que Nessa noite Falar para você mesmo Eu vou conseguir Em nome de Jesus Tudo posso em ti Fortaleza minha Eu espero em ti Firme nas promessas Tudo vai passar Mas a tua palavra Permanecerá Vim de agir Mas que em meu coração E eu permaneci Mesmo quando o sol se pôs Eu te dou Te adorei Minha vida é tua Meu coração Te dei Os ventos Podem até sobrar Contra mim Mas eu não deixo de ver Tuas promessas Protegindo a teu coração E da tua palavra Não abro mão Se tu florescer Ao cheiro das quatro Adivinarei Você tem que adivinarei Se tu florescer Emивanão Procurador Se tu florescer Noel Estou Se tu florescer Noel Você tem que adivinarei E o Senhor Teufor Obrigado.